Hoje eu vou falar sobre um dos encadernados mais aguardados dessa fase do renascimento. Vou falar sobre a Batwoman. A Batwoman teve sua primeira aparição em 1956 na revista Detective Comics. E o seu nome, Kate Kane, foi uma inspiração, uma homenagem ao criador do Batman, o Bob Kane. Só que a sua origem é totalmente diferente da que nós conhecemos hoje em dia. Pra vocês terem uma ideia, ela trabalhava em um circo, como trapezista, se não me engano. Aí ela acaba ficando rica e decidindo combater o crime. E a personagem só teve um destaque, teve sua revista própria, apenas em 2006, com essa nova fase dos Novos 52. E na sua origem, ela foi sequestrada junto com sua irmã gêmea e a sua mãe. Ao final das contas, a Kate, ela foi resgatada pelo seu pai, que é o coronel, o coronel Jacob. Só que sua mãe e a sua irmã gêmea não tiveram o mesmo destino. Elas não conseguiram ser resgatadas. Acontece uma fatalidade. Com isso, a Kate, ela ficou um pouco revoltada, meio que querendo aquele senso de justiça. Ela acaba ingressando na carreira militar. Mas por causa da sua opção sexual, ela acaba sendo desligada. Aliás, a Kate, a Batwoman, era a personagem homossexual de mais destaque na DC. Ela até já teve um caso, com as agentes Maggie e Montoya. A sua origem no Renascimento não teve muitas mudanças em relação aos Novos 52. Aliás, a dos Novos 52 foi até a edição 40, 42 e teve alguns extras também. Nessa fase do Renascimento, a Batwoman, ela teve sua primeira aparição na revista Detective Comics. Aliás, os acontecimentos dessa edição se passam após o arco daquele Homens Monstros. Olha aí que capa bonita da Batwoman, volume 1. As costas, como padrão, né? Falando um pouquinho sobre a edição, o voo da Batwoman. Lateral com o título, como sempre. A equipe que compõe um cadernado. Ele custa R$24,90. Capa cartão. Pela Panini, compila o One Shot. E o volume 1 a 6 da Batwoman. O roteiro é por Marguerite Benet, que na DC teve grande participação na Terra 2. E James Tinion, que um de seus trabalhos em destaque foi Batman Eterno. Já a arte fica por diversos artistas. Destaque para Steve Epton e a única e solidária arte em forma de pintura de Stephanie Hans. Temos primeiramente a origem da personagem Batwoman. Parece todo o drama que ela passou ao ser sequestrada junto com a sua irmã gêmea e sua mãe. Detalhe que até o momento ninguém sabe qual foi o fim da sua irmã. E provavelmente ela deve aparecer em algum arco futuro. Primeira arte do One Shot. Bem sombria, achei bem caprichada. Uma personagem que vai ajudar a Batwoman é a Julia Pennyworth, que é a filha do Alfred. Ela apareceu na saga do Batman Eterno. Foi lançada recentemente aqui no Brasil pela Panini. E ela fica tipo como um oráculo, dando dicas para a heroína. A Batwoman está em uma missão em Istambul. E ela quer encontrar quem está passando o veneno monstro, com o objetivo de matar várias nações. Podemos dizer que a grande vilã aqui é a Tahane. É a personagem que tem um envolvimento com uma outra chamada Safia. Num local chamado Coriana. E nesse local é que começa o arco chamado Os Muitos Braços da Morte. Mostrando que a Kate teve uma história passada em Coriana. Olha aqui toda a arte da ação. O contraste da cor do uniforme da Batwoman. Eu acho que não tem combinação melhor esse tom da pele dela, branca. Com esse tom do uniforme da capa. Acho que fica espetacular, né? Difícil errar numa arte dessa. A arte difere um pouco aqui com a Stephanie Hens. A arte dela meio... Que pintura, ó. Bem bonita. Diferente, né? Do que a gente está acostumado. Os traços bem artísticos, podemos dizer, né? Já na última história, ela se passa no futuro. A cidade ainda está nas mãos do irmão Olho. Legal que vemos alguns destinos de personagens. Surpreendeu bastante o tempo presente dessa história. De extras, temos algumas capas variantes. Umas quatro capinhas variantes. Fechou. Essa história, como a maioria das histórias da Batwoman, sempre envolve casos amorosos. Ela até foi apelidada aqui por um personagem de sereia, por jogar os seus encantos em uma mulher. Mas tudo isso é feito de um modo não apelativo. Eles não forçam a barra. Isso acaba tornando a história cativante. Toda essa personalidade da Kate, ela é mostrada no campo de ação. A arte eu gostei demais. Está muito superior ao trabalho anterior dos 952. O roteiro também está bem trabalhadinho. Eles não têm muita firula, não ficam enrolando muito. Eles vão direto ao ponto. Eu gostei muito desse encadernado. Na verdade, ele até me surpreendeu. Eu aconselho a compra, sem dúvida. Vou continuar a coleção e vamos ver o que vai vir aí pra frente nos próximos volumes. E se você quiser efetuar algumas compras de quadrinhos, livros ou até eletrônicos, você pode comprar pelo link do canal. Eu vou deixar aqui embaixo. É só você clicar ele e aí você ajuda a HQzaço. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o joinha aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. E até a próxima, galera. Valeu!